No sentido, os altres elementos, o confio vermelho, o pacaco é da latina Aparentemente, quadrilha vim de longe Hoje eu tô feliz, consegui meu suicídio Mirei na minha cabeça, acertei o teu umbigo Se você for onde eu for, sua mãe te deixa de castigo Sua filha vai pro baile, fuma, caca e ouve Beatles, minto Eu nem faço rap, eu faço um jingle Roubo sua grana e gravo um single Chato como um domingo, sem jogo do meu time Eu vou entrar pro Guinness, não faz parte do meu business E ser seu rapper favorito Nunca me ajudaram em nada Se espanquita ativa, nunca pagou conta de casa Foda-se a falsa fama, foda-se a falsa marra Cê não mata o presidente, você sou um boi reaça, parça Fez malonqueiro dentro de um golpe vermelho Quem olha pensa quem que abriu as portas do bueiro A de um moleque no Bumbap é quem vem primeiro Rimando, sou igual Ronaldo, só que sempre fudeu o joelho Sou artilheiro, cês acha que eu não tô ligeiro Se inveja já tá mais feio, aqui meu pau cheio de pentelho E de longe é o mui, a mata é a praga Sua vivência tá rolando em volta da própria casa Viva a neurose forte, preso no purgatório Episódio de Rick e Morty Camisa satanista em Aparecida do Norte Tô acendendo um beck com um tiro de revólver Ó no cu desse bando de molecada Fala quatro língua e não conversa com os quebrada Tenta ter moral mas sua história tá manchada Você no intercâmbio e sua vida não é minha tese Tive que enganar vocês Achei mais fácil que convencê-las que foram enganadas Postei minhas fichas em vocês Não sei nem foram lá no meu show que era de graça Mas suave, suave De volta com minha nave memadura Porra, esqueci minha nave e meus dois fêmeos arrombados Surta que eu tô na rua, no buzo, no metrô e a cada metro Vendo meu físico e nem ela não custa Vim da lama já, ela vem de quatro, vinte e quatro Hora joga no universo pra me testa É, nós dois não presta, não passa a vontade Ultrapassando o dólar e os foguetes da tela Cê, corvando a testa, paga de Bill Gates Na quebra, chac, base a The Eight Víte é um seguinte, cinco conto nunca vai vir vinte Seus lambi bota e lambi bola dos heróis que bebem leite Eu ia vir com a voadora do chão Tartaruga fez esse beat aqui matando o Rugal Próximo show da Bid Loja lá em Senegal Curtindo o disco da Gal e colhendo umas buche legal Tô ligado, tava faltando um assim Que chegasse mais pesado Voadoras de rock e li Agradar-lhe, talvez não Talvez sim, mas vou deixando a minha história Se amanhã for o fim Tá na memória, celular e Samsung e Nokia Gear Mess na paróquia, só tem santo e os maloca Bile na Três Coco, Boca, 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 Boca Guário, Chapucu, que aí? Como é que volta? Sem escolta CPTM, dá de TPM e lota Vamos, barril grande, no estilo, bate e volta Meia noite, ainda é hoje, amanhã Nós sai de bonde, mercadinho é que sofre quando entra o meliante Visconde, traquina, chocolate pras menina Na notinha só um leite, parmalate, um sachê de cafeína Aliás, faz mó cota que eu não escuto casualities TV e seus realities, são como fatálices Na mente dos otários que consomem merdas light Extraordinários na perda do cash Todos enganados consumindo vários trash Ele é zé, pá de uma linda filha, marido de uma bela mulher E os comédia fala mesmo, interprete como quiser Leve meu currículo no other breath, quando eu der me empreste Dez reais, pago quando puder Juro que parei com o frério, é isso mesmo, demorou Eu sou um cara sério, estilo piccolo da Marro 7am, tô no bucho, matinal, tô 0km, diferente dos bucho Durmi normal, sem medo dos PM Maçom doido, atento, como se fosse Jack Power Dirigindo uma Towner, desde ontem no happy hour Liga pra minha gata, manda um buquê de flower Fala pra minha filha que ela fica linda de Black Power